Música É muito bem, estamos indo aqui É, vai querer passar ajeitando aí para correr o boi, meu patrão Está aqui o bastãozão lá do Angelinho, o Demazão da vassoura Epa, estamos aqui no Black do Galho, você está vendo aí Uns carrotezinhos bem arrumados aí, dois maiores aqui, tem mais três menores para cá É o Black do Galho aqui da competição Boi na moita aqui no Buritizau O raqueza é um veterano, rapaz, vai ter boi para o raqueza é um veterano não hoje, Demazão? Vai ter um boi para os idosos aí, mal de idade Vamos ver como é que faz dele não, Demazão? É, competitivo mesmo para participar da festa, né? Exatamente, para não deixar a cultura morrer, correr o gado Está acima Não pode deixar de esquecer não Demazão, eu e o pessoal aqui E aí meu patrão, seu nome aí, seu nome? Tiago E aí Tiago, você vai dar um pano no gado do homem aí? Eu estou querendo dar uma carreira É É Esse é boi aí, né? Tem premiação, a premiação é 500 contra cada boi, parece, né? É E aí Tiagozão, fazenda lá? São Benedito É É Aqui é o Vangamê, né? É, aqui é o Vangamê Boi na moita, meu patrão aí para você que está no nosso canal Pedindo a você que se inscreva, deixa o like e compartilhe nossos vídeos Agradecer aqui também a presença do prefeito Marcelino Almeida aí de Coivaras Que vem dando aquela moral aos nossos vídeos Meu patrão Meu patrão, seu nome aí? Emerson Está organizando aí o boi na moita aqui para o Vaquerama? Isso, fazendo parte da organização E aí como é? Sem boi, já contei? Sem boi para o Vaquerama? Sem boi, três de 500 Um para os véi E um para os meninos e o outro é bolão E aí quem é o primeiro que vai sair, qual é? O primeiro é ser dos véi É, os vaquerãozão aí testar a experiência, né? É o de 50 anos Testar a experiência por novo Exatamente Qual é o boi que você está fazendo aqui, já? Aqui já é o quarto boi, já O quarto boi não é uma noite É Bolitizão aqui, né? Bolitizão Fazendo Deus me deu Meu patrão, e aí tem outra coisa? Aí tem a regra aí, tem minuto, tem espada Não, não, isso é primeiro e segundo A regra é essa É, primeiro e segundo só Não tem tempo aí para pegar? Não tem tempo Não tem tempo E a distância lá, qual é? A distância é de 20 metros 20 metros 20 metros 20 metros aí vai da Vaquerama que tiver e passar por aí, né? Aí o que vai é o que entrar na frente aí Para dois, né? Para dois, só para dois Rabo e cabeça só Vamos acompanhar a competição dele aqui É, o primeiro aí são os veteranos Os veteranos têm a experiência Mostrar como é que faz Que entra nesse boi aqui, meu patrão Nesse mato O mato do homem aqui é um pouco rala aqui ainda Aí acertei para o Vaquerão, a veterana Estão organizando lá na Vamos tentar acompanhar lá Como é que está sendo a inscrição lá dos veteranos Meu patrão Sai correr no boi dos veteranos aí Como é? Véi Véi Qual é o seu nome? André Qual é a idade, meu patrão? 52 anos É, ela está vaquerando aí Mostrar como é que se faz Se entra no gado, é não? Dá para militar o jiqui Seu nome como é? André Marques E a fazenda lá? Não, não sou mais raqueiro Fui muitos tempos, mas não sou mais O veteranozão E a raqueira é uma aluna aqui, ó Está se ajeitando para correr o boi Meu patrão Olha o raqueirozão ali, ó Veterano Dá uma chicotada Está ali o Baixão Começar com o Baixão Baixão também para uma festa de gado E aí correr esse boi dos veteranos Começar com ele aqui É o Baixãozão lá do Angelinho Meu patrão Baixão Vai passar e correr esse boi aí, meu patrão Pois é, rapaz Eu vim aqui para essa festa aqui E aí chegou aqui Diz que tem um boi aqui para as segundas idades E eu estou até com um bocado de tempo Que não anda a cavalo Mas cheguei aqui Me animei com uma brincadeira O pai de Demar está com um cavalo aí E a gente vai competir a brincadeira aqui do amigo aqui Uma coisa que a gente sempre faz parte do boi na moita Ele também faz parte do meu Sou um cara também que você sabe É sabedor que a gente sempre faz, né? E vamos dar uma brincada aí Isso aqui é uma brincadeira É só para competir aí com os homens aí Para fazer a festa, viu? Para acabar essa cultura de correr o gado Exatamente Aí enquanto não deu certo por mim e não vim hoje Mas eu vou me representar por mim e por eles aqui, viu? Vai dar uma chicotada no gado aí do homem, meu patrão Estamos aqui no Buritizar, ó É? O pessoal está chegando aí Estão se ajeitando aqui, estão se alinhando, ó Aí vamos acompanhar lá dentro Para a gente ver como é que a vaquerama Veterana Veterana Entra nesse gado aí, ó Ele, meu patrão Meu patrão, esse aqui é para os velhos É meu patrão Véio não, veterano Os homens tem a experiência aí Botaram a maior para eles aí Porque já são acostumados, meu patrão E tá aí o boizão aí, ó É um boi ou uma vaca aí, meu patrão Vai com a zona aí, ó Vai com a zona branca Vai com a careta não, né? Vamos tirar ali Não O pessoal está na organização aí Que gosta de promover a festa aí Vamos tirar aqui a careta É, meu patrão É, meu patrão Eu sou amigo Eu estou aqui no... Você gosta de fazer a festa de gado também lá também Nessa fazenda, né? É direto Nós fizemos esse ano, dia primeiro Uhum Sempre faz no dia primeiro de novembro Sempre cai no meio da semana aí É, mas esse ano acho que dá para você ir lá Porque vai dar um de sexta-feira É, vai dar certo Uhum Põe aí Põe aí Nosso amigo Antônio Guinor Ajeitando aqui e organizando aí Com a raquerama Isso, meu patrão Raquerama lá Organizado lá O rapaz organizando E estamos aqui no black Vamos ver aí como é que esse boi passa aqui E a raquerama Vai ser solta ali, ó Estão um pouco aqui Um pouquinho matada aí A visão vai ser um pouco truva A organização vai soltar Vai soltar para a raquerama veterana A raquerama A raquerama que passa aqui na tela aqui É veterana Acima dos cinquenta anos Eita, meu patrão Soltou a vaca na zona branca e deu para lá Eita, meu patrão Lá é o vaquerama, olha Olha o vaquerama, rapaz Esses veteranos vão tão Entrou macio no gado aí, ó Eita, meu patrão Fizeram uma buchazinha bem ali Morreu assim mesmo, meu patrão Correu o gado A vaquerama gosta disso Correu o gado no mato Vamos aguardar voltar e conversar com o vaqueiro Que estiver pegando esse boi, meu patrão E aí, meu patrão E aí, meu patrão, tinha quantos vaqueiros dos veteranos na inscrição aí? Veterano? Tinha... Dez vaqueiros Dez vaqueiros, né? Dez vaqueiros Seu nome? Cailton Cailton, ajudando na organização aí, né? É É Dez vaqueiros, veterano, né? Voltou a experiência, né? É Pois é, mas foi bom Foi bom Vaqueirosão aí Veterano, ó Partiu no boi aí Vai aguardar voltar Pegou? Não, pega até não É, parceiro aí Já estão se aliando O patrão, quem é agora aí, meu patrão? É só todo esse aí Quem é esse agora aí? Qual é aquele aí? Esse é o primeiro de quinhentos agora Primeiro quinhentos contos aí, né? Quinhentos reais aí pra vaqueiros Primeiro boi aí, quinhentos reais Já tem alinhado Já tem uma boa quantidade de vaqueiros aqui, já alinhado, ó É Vamos lá pra dentro e ver como é que eles entram no gado lá, ó Estão organizados aí Pegou o boi Meu patrão, o seu nome aí, meu patrão? É Seu nome? Cornelio Pegou sozinho, foi? Não, peguei mais o outro parceiro lá Como é o outro sequência? Rapaz, desceu os dois lá Um quer dizer pleneiro, o outro é pleneiro Mas o pleneiro Mas você desceu na frente? Foi o pleneiro, foi eu Foi a fazenda lá, Cornelio Hein? Foi a fazenda? Água branca Agua branca, foi o patrão, os veteranos são aí, ó Pegou o primeiro boi, meu patrão Vamos ver aí Manelinho, pegaram o boi, Manelinho? Pegaram E aí você não correu por quê? Faz parte dos novos ou dos veteranos já? Faz parte dos novos Mas aí não É Você correu hoje aí algum? Ou não, hoje não correu não Não correu não, né? Não, só passeando mesmo É Curtindo a festa, né? Festa de gato A vaqueira não gosta de ver, festa de gato Faz de ver, porque se não for ninguém pra assistir Não tem o patrão, não tem boi, né? É, dá pra ver É Valeu, valeu, valeu Já pegaram o primeiro veteranos aí Aguardar agora o segundo 500 reais Ficar de frente o black aqui pra gente ver alguma coisa aqui Porque na primeira aí deu pouca visão É 500 reais aqui nesse segundo Agora é o segundo boi Meu patrão, olha Queimado a largada aí, olha Ixi, maria É É Pra queimar a largada aí, olha Mas não tá valendo não A gente tá amarrando ali a marra aí na garrota Meu amigo, aí você solta Soltou Olha O cara demorou demais Lá tem o raqueira, mole Pera, vai esquerda Direi, direi, direi Direi, direi Direi, direi Direi, direi Direi, direi É, meu patrão O raqueira entra A vaca deu pra um lado A vaca deu pra um lado A vaca deu pra uma pra outra aí Vocês viram que tinha muitos vaqueiros aí, né Um pessoal aperrindo a gente aqui E aí não conseguiu fazer muita imagem boa não Você viu aí Um pouco aperreado aqui, ó O mato aí fechado Agora dá pra voltar, meu amigo Vem ver como é que foi que houve aí Não deu pra ver mais não É, mas tem notícia que pegaram já o segundo Então, o que foi que vai acontecer? Não é que é que a gente tá no meio Você acarar na minha parte não foi não Não, a gente não pegava nem por nada Ele chegou em terceiro daqui Eu falei, rapaz, não desce não Só tá nas dois aqui Os dois por cima Ele errega mais de rabe e cabeça Se não, eu já tava por cima Os dois, né, pra dois Patrão, o senhor não viu, meu patrão? O senhor não Eu não tô aqui lá não Meu lá, a cabeça tá rilha Minha rabe e cabeça Minha parte desceu primeiro Quem desceu primeiro Quem desceu primeiro foi um menino Não, com a rabe e a cabeça Não, com a cabeça livre Eu desci na rabe e a cabeça Carra não! Carra não! A cabeça é rabi-cabeça rapaz! Só é pra dois, tem que resolver! Confusãozinho aqui, mas vamos resolver aqui. Quando ele chegou, grudei na cabeça, o cabo já tinha... Parece que ele chegou rapaz! E aí Judeão rapaz, como foi lá Judeão? Eu peguei ali, o cabo quer tomar! Você desceu junto com ele? Só é pra dois, que desceu primeiro! Então foi, foi! Eu desci em segundo, ele desceu em primeiro! Quem foi primeiro? Quem foi primeiro foi o Fábio! Quem foi primeiro foi o Fábio! Seu nome é, seu nome? Fábio! Rapaz, eu peguei na bicha lá, eu não vi quem foi que desceu não! Quando eu peguei, eu caí! Pô, o primeiro desceu foi eu, eu caí e não vi quem foi! Tem um aí, tem o outro aqui! Foi nós dois! Se eu tava na cabeça, você deve tirar mais! Se eu tava na cabeça, você deve tirar mais! Quem é que tá com a inscrição? Banilson! Fazendo em bom lugar! E aí tá essa confusão de três, mas vai chegar uma corda aí, né? Sabe que é pra dois, né? E aí vai descer ainda! Não é nem porque a gente não quer dizer não! Porque se é pra dois, chegou dois, pra que o cara vai descer ainda? Vai descer lá, pô! É, o Vaqueirama tá aí, vamos chegar uma corda! É, vamos ver aí! Se combinar roca pro trem! É, tá aí, vamos pegar uma corda aí! Agora vai ter outro boi! É, uma pequena confusão aí! O pessoal tá aqui só pra ver como é que vai dar essa competição aí! É, meu amigo, o pessoal tá se organizando aqui, a Vaqueirama, pra correr o terceiro! Saber da organização, o valor do terceiro aí! Estão se ajeitando aqui, ó! É a premiação de R$15,00! Aí o pessoal tá se discutindo aí, o que vai ser! Meu patrão, agora é o terceiro, né meu patrão? O terceiro boi agora, né? Agora é o segundo de R$500,00 agora! Ah, é o segundo de R$500,00! É, terceiro em geral aí, né? Isso, terceiro em geral! O Fábio e o Vanilson mesmo! É, foi decidido aí! Os vaqueiros aí, os vaqueiros no caso! Tinha 19, 19 vaqueiros! E agora nesse aqui no terceiro? Tem 19 de novo! Rapaz, muita vaqueirama aí, ó! Na concorrência de R$500,00! Mas... Tinha 19 lá no segundo vaqueiro, agora mais 19 no outro! É, vaqueirama! Vamos lá pra dentro, ver como é que sai lá! É, meu patrão, tá aí, ó! O terceiro... Deitou aqui no black, né? É a cara branca! É uma vaca aí, né meu patrão? É a vaca, é? É a vaca! Essa vaca aí vai sair deitada, mas ela vai sair embalada aí! Tá deitada, mas ela tá aguardando as energias! Pra deixar o vaqueirama pra trás! Ih, o vaqueirama tá tirando os pau ali! Vai ser solto aí, o terceiro! R$500,00! O vaqueirama tá alinhado lá, né? É, vamos ver! Saiu, meu patrão, olha! Deu pra lá! Lá veio o vaqueirama, olha! Eita, meu patrão! Olha a bruxa aí, olha! Eita, rapaz! Lasgou aí! Caiu um aqui! Vaqueirama aí, meu patrão! É um cruzão brabo, olha! Ixi, maria! O vaqueirama caiu aí! Meu patrão, rapaz! Eita tudo bem aí, meu patrão? Tá tudo bem aí, meu patrão? Tá tudo bem aí, meu patrão? Olha lá! É, levantou, subiu no carro, vai lá de novo! Então dá certo ainda, meu patrão! É, levantou até estimar aqui o carro aqui! É! É! É, meu patrão! Ficou aí os... Ficou os cabelos no carro todoinho aí, ó! É, meu patrão! Aí foi! Confusão aí! Meu patrão! É um esporte perigoso, né, meu patrão? Tinha um esporte pesado! Aparou o animal, o cardão! Fez canto aí! Tá acostumado a levar certinho de pancada, né? É! A cultura do raqueirama é essa aí, né? Vai sumir! Exatamente aí, o raqueirama! Entrou no mato aí aguardar voltar pra ver quem foi que ganhou esse boi, meu patrão! É, o terceiro aí! E aí, meu patrão, cadê? Correu esse aí, correu? Correu! Deu certo não? Deu não! Foi pra quem lá? Você sabe? Foi pro Pedinho Cassimilho e outro companheiro lá! Vamos experimentar agora a sorte no terceiro boi! Vai correr o terceiro agora, né? É! 500 reais também? 500 reais também! O seu nome é, bata? O seu nome? Segundo! Parque Tete! Iê! Parque Tete! Raqueirama do Tetezão dando uma corrida aqui no gado, meu patrão! É, bata! Vê se é o raqueirama aqui! Meu patrão, e aí! Cadê? Deu certo lá, deu? Deu certo! O senhor não vem com ele? Denilson! Eu vou ter os 1 de 500 aí, não foi? Foi! Segundo! Segundo de 500! Pegou mais quem? Eu e o Pedinho Cassimilho! Foi, né? Foi! Cadê o Pedinho? Cadê ele? Tá aí, tá? Ali, ó! Qual é o meu patrão? Qual é a fazenda lá? Qual é? Lá! Fazendo a sua fazenda? Fazendo o Cargazeiro! Vai morrer! Começar com o outro raqueiro aí! Meu patrão! Seu nome? Pedro! E aí, qual é a fazenda lá, Pedro? 8 de seco! É! Aqui é o mesmo lugar, né? É! No São Antônio! E aí, o boi deu trabalho lá? Deu um trabalho medonho, o lugar era meio ruim, pai! Demorou voltar aí, né? Foi, mas deu certo! Você vai correr o outro boi, vai? Vou não! Vou não! A garantia aí, né? A garantia que deu pra tirar o da inscrição! É! Que vale isso aí, né? É na hora! Correu o gado! Valeu aí! Tchau! Tchau!